Oi pessoal, hoje a gente vai fazer aqueles brinquedos pequenos de gelatina, uma gelatina de morango e uma de uva. Bom pessoal, oi, tudo bem? Hoje nós vamos mandar um alô para a nossa amiga, a Proide Leuza, inclusive a gente está fazendo a atividade que ela sugeriu. Então vamos dar uma força para a Proide Leuza lá, se inscrevendo no canal dela também. E o que nós vamos fazer é? É aqueles brinquedos de gelatina para comer. Gelatina com brinquedos dentro. A primeira coisa que nós vamos fazer é higienizar os brinquedos. Para lavar. Para lavar aqui a água quente, né? Quer dizer, só não coloque um pouquinho de molho. Vamos lavar bem, deixa que a mãe coloca mais. Vamos ver se vai dar certo. O Henrique quis fazer. Mas já está limpo. Ó, quem é esse personagem aqui? Udi. Udi? Dinossauro. Dinossauro. Tigue. Tiaça. Pessoa. Hum, beleza. Ah, esqueceu! Do cavalo! Ah, é mesmo? Aqui está escondido. Ih? Cavalo. Cavalo. Então tá, vamos lá. Ó, nós pegamos uma escova de dente ali, tá claro, né? Para fazer as linhas. Deixa eu fazer. Deixa. Deixa eu fazer. 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 Vou colocar o cavalo. Cavalo. Nós pegamos então essa escova de dente que não é de uso pessoal, ela foi tirada da embalagem da escova, porque a escova não foi usada para escovar os dentes, é uma escova limpa, tirada da embalagem, que a gente for ela rola em chinos, senão não tem como colocar a água quente. Então pessoal, agora já organizamos as copinhas com os brinquedos que o Henrique quer fazer, alguns ficaram de rabo de fora, né Henrique? E vamos lá para fazer a atividade. Então a gelatina faz normal, que é meio ou meio, 250 ml de água quente, mexe, 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 mexe. Não mexe em porta, senão não vem nem você, filho. Tem que ser assim, ó. Que cor que ficou essa gelatina? Vermelho, agora é o que? Agora vamos colocar água gelada, só um pouquinho, essa é na outra bacia. É gelada? Agora é gelada. Eu quero colocar água. Agora mistura aí na sua, tem que misturar na sua gelatina. E mexe. Mexe. E vai ficar aí, só não tem que derramar. Essa é uma atividade bem simples que as crianças adoram. Olha, prof Edileuza, o Henrique não sossegou, enquanto ele não fez essa atividade, porque ele adora gelatina. E eu, após assistir o seu vídeo, eu comentei com ele e ele já quis fazer a atividade. Então, a gente vai fazer essa de uva, né, filho? Então, essa vai para a prof Edileuza, né, prof? Obrigada por curtir os nossos vídeos, por fazer parte do nosso canal. E, pessoal, quem puder dar um apoio lá para a prof Edileuza, né, ajude ela a crescer também com o canal dela. O filho tem que ser mais devagar. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude a crescer e faça parte, compartilhando, curtindo e deixando o seu comentário que você gostou da atividade. Agora vamos colocar água aqui. Eu colo. Só um pouquinho, eu coloco. Eu coloco, entendeu? Uhum. Agora é essa daqui. Dá mais uma mexida. Dá uma mexidinha com a Elza. Ó, agora vamos lá. Mãe vai derramar aqui no copinho para você. Da girafa, a dona girafa. O Ludi. Bota agora nesses textos. Então, ó, pessoal. Geralmente eu faço as gelatinas para o Henrique no copinho, porque é bem mais prático para ele, para se servir. E uma caixinha dá aproximadamente três copinhos desses. Mais ou menos desse tamanho. Pronto. Vamos colocar gelado agora e depois de pronto nós chamamos o pessoal de novo, né? Enquanto isso, deixe seu like. Seu like. Aqui. Olá, pessoal. Mais ou menos duas horas depois, a gelatina já está pronta. Para criança que não gosta muito de gelatina, é um atrativo a mais colocar os bichinhos, né, filho? Vamos ver. O que que é isso aqui? Vermelho. Oi Henrique. Ai, o Du. Eu vou provar isso. Vou provar, tia. E aí, como está? Bem bom. Bem bom. Nós temos bastantes bichinhos. Mãe. Olha. O que que é isso? Um rabo, velho. Parece uma minhoca. O rabo de que é isso? De dinossauro. Eita! Você gostou da girafa? Muito bom, né, filho? É. Isso aí. Deixe seu like. Muito bom, né? Aham. Dá para fazer com frutas também, que a profe tinha falado, a profe Edileu. daqueles do ruris. O bicho. O bicho. O bicho está no fundo. Olha. Não é o buzz. Não é o buzz. Ah não. É quem é isso? O Ud. O Ud. Olha só. Aparece um. Olha, filho. Como ficou bonito este. Mãe. A gente vai ter que lavar todos. Sim. Gostou dessa brincadeira? Uhum. Ih, que legal, Udi. Olha, meu... Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Meu, que show ficou, né, filhão? Tá gostoso? É assim que o banco faz. Hum!